Olá, bom dia. Estamos aqui reunidos para mais um dia desta nossa Green Week, um evento que foi pensado pelo Juan Merlin para refletirmos todos bastante mais sobre aquilo que é o nosso papel na luta pelo nosso planeta, em prol do nosso planeta, e um bocadinho para fazer contraponto àquilo que têm sido as tendências de consumo e que têm o seu expoente máximo no dia de amanhã, que é a chamada Black Friday. Hoje, precisamente porque a Black Friday tomou proporções talvez mais dramáticas com a ajuda das redes sociais, hoje temos connosco um painel muito especial que nos vai falar sobre as novas formas de luta deste ativismo. Temos aqui connosco a Diana Reis, que trabalha como ilustradora, animadora, argumentista, designer de interiores, diretora da arte e editora de vídeo. Trabalha na área da produção de espetáculos há 10 anos, viveu na Bélgica, atualmente está em Portugal, esteve envolvida em ativismo ambiental durante vários anos e tem a causa animal como bandeira principal. Segundo ela, isto não fomos nós que escrevemos, como não têm grande talento para ser ativista, insiste em fazê-lo ilustrando um mundo melhor no projeto de engariação de fundos para ONGs, que criou com a colega e amiga Maria Reis Rocha, conhecida como Uma Causa por um Dia. Olá, Diana. Olá, Carolina. Olá. A Carolina Salgueiro Pereira é ativista na área dos direitos humanos, feminismo e mídia, é fundadora do movimento da ONU Mulheres HeForShe, em Portugal. É co-diretora da Sethian Project, na Índia, uma organização que apoia raparigas e mulheres através da educação, ajudando a quebrar ciclos de pobreza. É também uma global shaper do Fórum Económico Mundial, está envolvida num conjunto de outras iniciativas com as Nações Unidas, o Parlamento Europeu, ou a Right Live The Hood Foundation. Ao meu lado direito tenho a Joana Guerra Tadeu, ecofeminista e ativista pela Justiça Social e Climática, cria conteúdos na área da Ecologia e do Impacto Social, e é a voz do programa Ambientalista Imperfeita na Antena 3. Formada em Ciências da Comunicação, é acompanhada por uma comunidade de milhares de ambientalistas imperfeitos nas redes sociais, dispostas a fazer mais e melhor pelo planeta e pelas pessoas. Significa que nós já estamos nas redes sociais, não é? Já estamos. Pressão a aumentar. E a Mafalda Fernandes, que é aluna finalista de uma estrada em Psicologia da Universidade do Porto, criou uma página no Instagram, chamada Quotidiano de uma Negra, que tem como objetivo partilhar as batalhas diárias para combater o racismo. Acredita que ao esclarecer dúvidas culturais é possível trazer para a mesa questões que não são faladas em Portugal. Hoje na nossa sessão nós vamos falar de todas estas lutas, de como todas elas são importantes para aquilo que é a sustentabilidade, desmistificar esta coisa de que a sustentabilidade é só uma coisa muito verdinha e ligada ao ambiente, e perceber como é que nós todos, novamente, porque é esse o grande objetivo desta semana, podemos ter uma palavra a dizer sobre isto. De vocês que têm todas, muita experiência em redes sociais, muitos seguidores, e que percebem a responsabilidade de cada coisa que se diz, não é? Portanto, a minha pergunta vai assim, logo direta para o painel todo, depois falem por ordem ou digladiem-se para responder. Mas a primeira questão é precisamente essa, é como é que se usa esta responsabilidade individual, tendo consciência, e nós ontem criámos aqui um conceito novo, chamado os conscientes praticantes, ok? Ok. Porque as pessoas têm noção da sua consciência, que têm noção, que são muito conscientes daquilo que é o seu papel. Portanto, como é que vocês usam essa vossa responsabilidade nestas novas formas de luta? Como é que, afinal, uma rede social, que é tida como uma coisa tão, se calhar, superficial, às vezes, pode, efetivamente, ser uma forma de luta? Começa a Carolina, que tem mais seguidores. Mas eu, por acaso, ia dizer, eu acho que não faz muito sentido começar, só porque as redes sociais, para mim, são um meio, ou seja, é sempre um meio e não um fim em si mesmo, mas, no meu caso, eu passo imenso tempo sem ir lá, ou seja, eu acho que o meu foco do trabalho, sim, é isso, não, é péssimo, mas o meu foco do trabalho costuma estar muito, e perco muito tempo envolvida em organizações e a fazer outras coisas, mas acho que as redes sociais têm um poder muito, muito grande, e acredito que nós ainda vamos depois explorar isso mais a fundo, mas têm um poder muito grande de forçalecer, no fundo, essas coisas que estão no terreno, ou seja, de mobilizar pessoas, e há muitos movimentos, incluindo o E4C, que nascem de um online para um offline, ou seja, neste momento há milhares de pessoas mobilizadas e há núcleos em montes de universidades e há montes de atividades a acontecer e gente a organizar-se para sair às ruas e não sei o quê, porque foi organizada uma campanha online que depois chega offline. e acho que não chega só a comunicar, tenho as minhas ideias do que é que também é preciso para que isso de facto aconteça, ou seja, eu falo muito em impacto de storytelling, ou seja, não é só como é que nós podemos contar histórias e como é que nós podemos comunicar de maneira a garantir que existe um impacto efetivo no terreno, mas acredito muito na força das redes sociais. Diana, vou fazer assim, depois passar o que quer. Eu, um bocadinho ao contrário da Carolina, foco muito nas redes sociais, também porque este projeto que falaste, que criei com a Maria Reis Rocha, Uma Causa por Dia, ele acontece todo nas redes sociais, portanto, se não houvesse redes sociais, isto provavelmente não teria acontecido de maneira nenhuma, ainda por cima começou na altura do primeiro confinamento, portanto, estava toda a gente em casa, o público estava todo em casa e ir pelos meios tradicionais da televisão e da rádio é inalcançável, é muito difícil de alcançar e então temos ali uma plataforma gigante onde toda a gente está a ouvir e toda a gente está atenta, estando em casa, ainda mais nesse sítio que estão. Então, dá-nos ferramentas, para já, pronto, isto toda a gente sabe que democratiza muito a comunicação e o acesso à informação, que também depois tem muitos lados maus, não é? Mas ao termos todas as pessoas juntas nesta plataforma, é tão mais fácil chegarmos a elas, então, é tão mais fácil criarmos projetos, criarmos movimentos, espalhar informação, desinformação... Já lá vamos, é essa parte do... Sim, fazer crescer estes movimentos e, portanto, sim, sem dúvida que se não fosse as redes sociais, este movimento que criei, e como tinhas dito, eu quando digo que não tenho jeito para ativismo, é que não sou aquela pessoa que se levanta do sofá e que vai para as manifestações ou que se junta a um... Já o fiz, mas não tenho esse apelo... Não tem jeito de fazer sentido. Exato. E, portanto, fazendo do conforto do nosso lado, onde quer que estejamos, porque dá para fazer de qualquer parte do mundo, fazer esse ativismo diretamente para as pessoas que estão ali atentas, que vão ver aquilo... Faz sentido. Faz sentido. É muito mais fácil e está na mão de toda a gente. Acho que, agora para este lado, vou mudar um bocadinho só... Acho que, de facto, é fácil fazer a vossa voz ser ouvida através... Ou seja, acho que criou-se uma forma diferente, no fundo, não é? De fazer chegar a informação. Tornou possível as vozes serem ouvidas? É assim, eu acho que tornou possível. Se é fácil, não. Acho que, um bocadinho dentro daquilo que vocês estavam a dizer, ainda agora, nós, quando estamos nas redes sociais e falamos, as pessoas que estão daquele lado estão a olhar por uma pessoa singular. E, dentro do conjunto de pessoas que são os seguidores, não é? Há pessoas que estão mais próximas de nós, há pessoas que estão muito longe e há pessoas que não estão ali. Não sou eu, em específico, quando falo, que moldo a mentalidade das pessoas ou que faz com que as pessoas tomem determinadas ações. São as pessoas que estão mais próximas de mim, dentro das redes sociais. São aquele conjunto, se calhar, de 10 ou de 20, que está ali todos os dias e que está mesmo preocupada em aprender, que faz a diferença. Porque essas 10 ou 20, depois pegam na informação e vão falar com a família e com os amigos, que estão completamente distantes da informação que eu falei. E essas pessoas, como têm uma relação próxima com os familiares e com os amigos, conseguem transmitir a mensagem muito melhor do que eu. para as não sei quantas milhares de pessoas que estão ali e que lá está. Nem todas estão assim, estão envolvidas naquilo que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que o nosso poder está em começar este mecanismo de conversa, de storytelling. Então, está ali feito dominó no fundo. Exatamente. O que acontece no terreno, é que a gente estava a dizer. Depois é offline que acontece. Exatamente. E que depois fica praticável na vida real. Mas, lá está, não é fácil porque, efetivamente, eu às vezes sinto que estou ali a falar e que estou a dar as minhas opiniões e que estou muito envolvida, mas eu sei que no dia seguinte eu vou acordar e eu vou passar por uma situação que falei no dia anterior nas redes sociais e que avisei as pessoas de que acontecia e de que era mau. Portanto, o poder... Isto também faz parte, não é? Faz parte, claro. Mas o poder é um bocadinho relativo, na minha opinião. Então, lá está, acho que é este efeito dominó que pode realmente trazer a mudança a longo prazo, não é algo imediato. Não vai ser agora. O efeito multiplicador dos seguidores, acho que isso para mim é fundamental. Tu perguntavas ao início, a pergunta tinha a ver com responsabilidade. Eu acho que nós às vezes ficamos assim um bocadinho confusos em relação, ou confusas em relação àquilo que é a nossa responsabilidade quando estamos a publicar online, porque apesar de aquilo ficar lá para sempre, a atenção que lhe é dada é muito curta, não é? Tu escreves aquilo durante duas horas, parece que é a coisa mais importante que já disseste na vida, e no dia seguinte ninguém se lembra, nem tu, porque já estás a pensar no próximo e já tens de publicar não sei o quê. Portanto, nós temos a sensação de que aquilo acaba ali, mas não acaba. E a verdade, as coisas, as notificações a que eu dou atenção é quando de repente aparece alguém que partilha uma publicação minha de há três meses atrás. E a pessoa fica, uau, esta pessoa veio aqui dar. E tu vês que aquilo continua ali e que aquilo continua a existir. O que quer dizer? Que o que eu disse em 2015, que era uma pervoice, também pode vir a aparecer. E isso faz com que tu sintas mais o peso da responsabilidade. Afinal não é assim tão efêmero, afinal está aqui para sempre e pode um dia vir perseguir-me. Porque havia coisas que eu dizia efetivamente em 2015 que não diria hoje. E eu tenho que saber gerir isto. E depois há outra coisa que tem mais a ver com o que a Mafalda disse, que é a responsabilidade do meu conteúdo, quer as pessoas me sigam, saibam ou não, não é só minha. Porque o meu conteúdo só está terminado quando as pessoas param de engajar com ele. Eu faço um post e o post não termina na imagem nem na legenda que eu fiz. Porque depois ele vai ser partilhado nas minhas stories, eu vou receber mensagens, vou responder estas mensagens, ele vai ser comentado, há pessoas que vão responder aos comentários. Vai haver hate, vai haver muito amor, vai haver muitas discussões, vai haver pessoas a partilhar nas suas stories e todo esse efeito domino ao que vocês referiam, todo esse efeito multiplicador, pode ser ótimo, pode ser péssimo, pode ter resultados fantásticos e pode ter resultados inúteis e pode ter resultados negativos, faz parte do conteúdo que eu criei. Então só está determinado quando esse engagement terminar. E eu não sei quando é que ele termina. Então há uma parte da minha responsabilidade que é tentar perceber como é que vão ser as reações, quais é que vão poder ser as más, as boas, se vou ofender alguém, se vou ofender porquê. Porque vou ofender alguém. Eventualmente. Porque é sempre ofendido e faz parte. Mas a questão é se vai ser esse o centro da conversa, se eu consigo prever isso, porque ele só vai estar terminado quando toda a gente acabar de lhe responder. Essa questão do ódio e da desinformação que falávamos é um tema bastante relevante, sobretudo, acho eu, que não sei nada de redes sociais, ok? Novamente, portanto, estou aqui só para aprender convosco. Que tem a ver com o anonimato, não é? O anonimato, de alguma forma, ele potencia o que é bom, mas também potencia bastante o que é mau. Portanto, os ódios, nós muito mais facilmente fazemos um comentário negativo, e se eu não vos conhecer de lado nenhum, e se a minha conta até for relativamente anónima, eu posso fazer, posso dizer aquilo que eu quiser. dizer, ninguém sabe quem eu sou, e aumentar a desinformação. Vocês sentem isso? Ou seja, também como é que se lida com isso, não é? Porque eu acredito que haja uma parte, por mais que a pessoa queira ser, há sempre 10%, não é? Pelo menos, de ódio que nós vamos conseguir provocar em alguém. Mas como é que se gera isso também no vosso dia a dia, nessa vossa constante crença de que vale a pena esta luta? Com amigos, se eu falo à Carolina e digo-lhe, opa, não acredito, estou aqui numa discussão tão estúpida, ajuda-me. Sim, eu acho que, eu costumo chamar-lhe os sapos, porque eu acho que eu tive de arranjar uma figura para, pronto, ou seja, não é o João não sei o que, é o sapo, tal, e a comentar outra vez, pronto. E depois também acho que, e sabe outra coisa que é, e que está ligada à responsabilidade, que é se nós apagamos ou não apagamos comentários, eu apago, pronto. E acho que... Apagam comentários. Apagam comentários que sejam de ódio gratuitos. Porque eu, no fundo, eu penso sempre assim, ok, eu estou a fazer isto para, imagina, para a comunidade LGBT e quero que essa comunidade, que isto seja um espaço seguro para essa comunidade e, portanto, eu não quero que quando, estas pessoas já têm de lidar com tanta coisa que eu não quero, quando entram aqui, têm de estar a ler aqueles comentários, porque, imagina, eu tenho, faço, fizeram um post qualquer sobre pessoas trans e as pessoas que leram aquilo pensam, até se sentem, ok, validadas e empoderadas, no fundo, acolhidas. Os seus comentários em baixo forem horríveis e se anula completamente o propósito, portanto, acho que é uma responsável, é isso que estavas a dizer, só acaba quando acabar o engagement. Então, eu sinto-me responsável por aquele post antes, durante e depois de ser publicado, não é? Mas, mas, mas em relação ao ódio, eu, eu, no início afetava-me bastante, mas eu, a sério, afeta-me zero. Depois percebeste que não era contra ti, não é? Sim, porque, sim, não é, não é pessoal e também, às vezes temos assim uns de estimação. Sim, é verdade, é verdade. Esses são os estapos que querem ser príncipes. Sim, mas eu acho que depois no meu dia-a-dia, como eu estou muito focada no trabalho em si, eu não, acho mesmo que aquilo, eu penso assim, Fogo também, tanto focada no trabalho como depois, como mais bem estava a dizer, os amigos, ou seja, eu leio aquilo e pensei, Fogo, mas eu a seguir vou beber uma cerveja, estou agora preocupada com isto, percebes? Ou até amanhã, eu sei que vou estar aqui no terreno a fazer não sei o que é para estas pessoas e estou, opá, não me preocupa mesmo. Sim, mas acho que, pronto, eu não apago nada, queria só, eu nunca apago nada e... Go with the flow. Não, durante, durante, lá está, o início, houve uma altura em que eu até publicava nas stories os piores, tipo, para enchevelhar o sapo, deixei de fazer porque depois eles alimentam-se daquilo, por isso acabei por deixar de fazer, mas o que eu faço e fica aqui o aviso para todos os meus haters, eu tiro print screens de tudo e guardo tudo e tenho a informação toda, portanto, se um dia, até porque na altura das eleições presidenciais eu recebi chamadas de vídeo de neonazis, pá, eu não tenciono ser vítima de um deles, que decida vir para offline, portanto, eu tenho essa informação toda guardada e guardo, porque eu acho que as pessoas se esquecem. Não sei se a Mafalda não quero depois também deixar aqui, porque de certeza que deve ter muito para dizer, é que, de facto, do outro lado estão pessoas e há coisas que são pura violência, há coisas que são estúpidas e que uma pessoa até se rir. A coisa que é só para ler-me isso, não é? É só um desabafo. Lá está, e a gente chama-lhes chapos, mas há outros que são ódio total e quando começam a comentar o nosso corpo e não as nossas ideias, ou começam a fazer ameaças à nossa família, ou a tentar telefonar-nos em vídeo e a mandar fotografias de si próprias com tatuagens neonazis, calma, calma, porque isso é assédio e eu tenciono levar isso a sério, como deve ser levado. Eu, para já, tenho tido sorte. Sorte, salvo vocês. Nunca houve ninguém que me ameaçasse diretamente sobre os conteúdos que faço. No entanto, uma coisa muito interessante é que tenho notado que as pessoas ficam muito indignadas se eu utilizar, por exemplo, ironia para discutir um assunto. Ou seja, muitas vezes a pessoa decide atacar-me, não por aquilo que eu disse ou pelo conteúdo do que está dito, mas pela forma como eu disse. E, portanto, a minha gestão de não levar com o ódio tem sempre muito a ver com a forma como eu comunico. Com o tom de voz. Com o tom de voz ou mesmo a forma de escrever, porque sempre que utilizo ironia ou que, de certa forma, escrevo alguma coisa numa de, ah, que está bem claro, vocês é que não entendem, não é? Ou tento dar uma de quase superior, que não é, porque na realidade eu não percebo porque é que as pessoas não entendem, mas quando faço, as pessoas realmente sentem-se ofendidas e levam muito a sério e querem se defender quase daquilo que foi dito. Portanto, eu tento gerir esta situação toda com a forma como falo. Claro que depois, o pior que acontece, não é? É que existem sempre estas pessoas que parece que se alimentam, não é? De dar ódio gratuito. E quando essas pessoas aparecem, como eu nunca disse nada que elas pudessem pegar para poder realmente atacar e ofender, o que elas fazem é tentar ofender-me de forma sutil. Que, às vezes, parece que magoa ainda mais ou que dói ainda mais do que se a pessoa fosse direita e dissesse tudo que tem para dizer. É aquele tipo de comentários do, ai querida, és tão ignorante, love and light. Sim, sim, sim. Escreveram toda uma coisa, mas acabam em, mas beijinhos. É, sim. Mas beijinhos, muito amor, adoro o teu trabalho, continua. Exato. Sim, sim, sim. É terrível. Diana, começaste durante o grande confinamento, não é? Sim, sim. Só para acrescentares alguma tensão àquilo que já foi um momento tenso das nossas vidas. Estavas a precisar. Estava. Quando pensaste em começar, não é? Em fazer essa conta, qual era o objetivo? Ou seja, era manter-te perto dessas pessoas? O que dizias há pouco, não é? Que as pessoas estavam ali, estavam em casa. Portanto, é uma forma também de te aproximar. É uma forma de fazeres aquele ativismo mais fácil. E mais fácil, que fica claro, que não tem obrigatoriamente ser mais fácil com esta leveza. Pode ser mais cómodo em termos físicos, mas não é mais fácil. É só para as pessoas que nos estão a ouvir. Porque isto fica claro, não é mais fácil, a maior parte das vezes, em termos emocionais, até provavelmente é mais difícil e já lá vamos também. Mas sentias que era para isso? Era porque, de alguma forma, também ficavas mais próxima das pessoas? Conseguias ter uma causa podendo estar em casa? O que é que te motivou, de alguma forma? Bem, de início eu seguia também algumas contas de outros ilustradores que criavam ilustrações todos os dias. Não necessariamente em relação a causas, mas em relação ao dia-a-dia. E aquilo criava-nos uma rotina naquilo que, de repente, no meio da pandemia deixou de existir. começou a ser tudo uma grande confusão. E estas contas estavam a criar uma rotina, estavam ali a pautar as semanas, os dias. Ajudava, não? Era aquele tipo... Sim, e sentias que havia pessoas do outro lado a passar o mesmo que tu e, pronto, havia essa comunicação, era muito... era bom. Psicologicamente era muito bom. E então eu também tinha coisas a dizer e comecei a fazer um desenho por dia de outras séries de ilustrações. E depois, quando acabei as outras séries, pensei, por que não rentabilizar isto, e a vez de estar a fazer ilustrações que acabam aqui, ou que acabam quando acabam o engagement, por que não rentabilizá-las, vender estas ilustrações e angariar dinheiro por ANG, já que a mim faz-me sentido falar de, neste momento, que as pessoas estão todas muito mais atentas, faz sentido falar das causas que me tocam. E então, e pronto, falei com a Maria e ela concordou. E foi por causa disso que criámos este movimento. E foi para angariar dinheiro, mas também para comunicar as causas através da imagem, que tem muito mais alcance do que as palavras, pelo menos é um alcance muito mais imediato. Também a rede social tornou-se um bocado o espaço da street art, porque é que tornou-se a street das pessoas. E então, pronto, usámos essa plataforma nesse sentido. Claro que depois a coisa evolui e quanto mais te envolves, mais queres dar, mais queres fazer e, de repente, não te estampa mais nada. Exato. 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 Mas, sim, portanto, quanto mais te envolves, mais, também mais problemas vês, mais pensas, é, eu tenho que falar sobre isto, e quero falar sobre isto, e quero falar sobre isto. E já que tenho aqui uma plataforma que as pessoas estão a ver e estão a acompanhar e ainda um bocadinho voltando atrás à questão do hate. Eu acho que essa questão do hate também levanta duas questões que são, uma, a validação e outra, que nós estávamos a falar antes de começar, a bolha em que estamos. Portanto, por um lado, nós, ao fazermos este tipo de conteúdos sobre direitos humanos, sobre sustentabilidade e o que seja, estamos a validar muitas as opiniões das pessoas, portanto, as pessoas sentem-se... Mas é as vossas pessoas, não é? Mas é as vossas pessoas, não é? Pronto. Por outro lado, quando vêm esses haters, claro, não estou a falar de hate gratuito, de ódio gratuito como, ai, minha filha, não sabes nada sobre isto, tchau. Mas se for um hate com um bocadinho mais de conteúdo, também sinto que é um bocadinho nossa obrigação, apesar de ser chato, muito chato, mas também sinto que é um bocadinho nossa obrigação irmos estudar sobre o assunto e sabermos responder com propriedade e com conhecimento para, pronto, para dentro daquilo que sabemos, tentar passar um bocadinho o outro lado e dizer, às tantas, não vale a pena estar-se a dizer isso, porque, não porque, se calhar, é bom desmistificar uma coisa que é, muitas vezes, a palavra influenciador acabou por ter uma comutação muito negativa, não é? Eu acho que não é uma comutação negativa, é uma comutação comercial. É só isto. É comércio. Sim. É um agente de comércio. Uma pessoa que vende coisas. Sim, mas eu acho que é mais negativo. Eu, que estou do lado de Canão, ok? Não sei, pode ser, isto é só um achismo. É mais negativo do que positivo, se calhar. Sim, por isso. E desculpa, também é um bocadinho por causa dessa bolha. Para nós, o influenciador, é uma coisa muito positiva, porque os influenciadores, à nossa volta, transmitem mensagens do bem. E como é que se sai, é uma falta de falar um bocadinho disso, não é? Que acredita que consegue haver um efeito tão menor no offline, mas também como é que se trabalha para sair dessa bolha, não é? Porque acho que a grande dificuldade é essa, é, sei lá, é, por exemplo, alguém que se calhar nem te seguia, três meses depois, fazer uma publicação. Eu acho que isso vem muito de nutrir a tua comunidade, porque é assim, eu não apago o hate, mesmo que ele seja hate gratuito, mas a minha comunidade apaga, porque a minha comunidade denuncia, e o Instagram apaga porque houve 20 denúncias, 30 denúncias, portanto, quando tu consegues nutrir a tua comunidade e consegues realmente ter engagement, ela trata do seu espaço, porque o espaço é dela. Esta ideia de que o Instagram é meu, aquilo é meu. Mas como é que alargas o espaço, não é? A questão é, como é que alargamos esses espaços, como é que conseguimos trazer para as vossas causas, todas, as pessoas que não estão nesta sala, que não nos estão a ouvir, no caso? É um misto, o que é uma falda disso com um misto que a Carolina disse, é confiar neste efeito multiplicador, e que as pessoas vão, porque a pessoa não partilha o teu posto sem nada escrito, a pessoa partilha o teu posto e diz, isto pôs-me a pensar sobre os meus hábitos de consumo, ou isto fez-me pensar que realmente é uma provis de fazer não sei o quê, e isso vai despertar na bolha dessa pessoa que não é totalmente, não está interesse na com a minha, mas não é completamente igual à minha, e vai expandir. Isso é por um lado. Por outro lado, aquilo que a Carolina disse, o Instagram é só um meio, e nós não podemos, se temos uma luta e temos uma agenda, não nos podemos encerrar neste meio. Temos que escrever para outros sítios, temos que falar noutros sítios, temos que ver estes debates, e é assim que aquela bolha se vai estender. Tem que ser consequente, não é, no torreno? Sim, sim, eu acho que também se pode acrescentar algumas coisas, que é, até acho que faz um cruzamento entre isso e o hate, que é, pronto, eu, os meus posts não são, ou seja, Instagram é uma coisa instantânea, e os meus não são nada instantâneos. Eu sou um post muito mais, eu acho que as pessoas me procuram muito para, quando acontece uma coisa, se informarem sobre o que é que podem fazer acerca dessa coisa. E eu tento sempre, eu sou um bocadinho geek nisto, portanto, não... Mas eu tentei chegar a uma fórmula, na minha cabeça, de como é que eu acho que o conteúdo vai ter o máximo de impacto possível. E então, na minha cabeça, se eu chegar à fórmula de contar as histórias das pessoas nas linhas da frente, ou seja, dar voz às pessoas que estão nas linhas da frente, backup, ou seja, apoiar isso com contexto histórico ou contexto político, ser orientado para a solução e ter um call to action. E eu tento que todos os meus posts sejam assim. E por isso é que eu acho que também, quando eu ponho alguma coisa, eu muitas vezes não recebo tanto aquilo, ou seja, e eu uso hashtags para chegar àqueles que não concordam comigo. Eu faço isso propositadamente, crescendo-te lá e ponho... Mas eu fiz o post já de uma maneira a pensar em não... Ou seja, eu não fiz um post a dizer, esta malta é toda burra e depois fui lá a pôr... Não é provocador em si? Sim, ou seja, é provocador no sentido em que eu nunca me limitei a dizer aquilo que eu acho, mas acho que também está construído uma maneira em que eu estou a argumentar para aquilo que eu... É informativo já, não é? Sim. Já estás a tentar estar a argumentar. Sim. Então eu acho que quando as pessoas chegam, nunca chegam numa de... Pronto, agora vai uma batata para um lado e para o outro. Chegam numa de... Não, eu tenho aqui de fazer um post... Ou seja, acho que comentários ofensivos para mim são sempre uns testamentos. Eu sempre... Ai, não, que eu agora tenho aqui de elaborar. Viram que eu também elaborei. E pronto, eu tento fazer isso ativamente. É bom, não é? Também faz com que as pessoas pensem. Sim, sim. Concordem ou não, não é? Eu acho que... Claro. Pois aqui é. Isso sim é democracia, que é uma coisa que a Diana começou por dizer e isso sim é democracia. E é por isso que eu não apago os comentários. Lá está, deixa... Mas eu não tenho esta questão de tentar criar um espaço seguro que a Carolina tem, não é? Aliás, o meu Instagram não é um espaço seguro. Se vão para lá procurar um espaço seguro vão ser muitos indícios. É um sítio desconfortável, eu digo coisas... Eu mando batatas, como a Carolina está a dizer. Digo coisas provocatórias de propósito. E... Achas que funciona melhor assim? Não, não. Ou é só porque eu... Não é a tua forma. Não, não, não. A minha questão é... É a tua forma... É a tua forma de fazer. Não é a minha forma. Eu uso várias formas. Eu não tenho só uma estratégia como a Carolina. Eu para cada assunto crio uma estratégia. Para cada posto crio uma estratégia. E tenho... Aliás, a Carolina já nos ajudou a construir alguns. Tenho publicações feitas tal e qual, na mesma lógica que a Carolina acabou de explicar. Tenho outras que são literalmente uma imagem com uma frase que vai causar o caos. E depois lá está... O conteúdo está nos comentários. E isso para mim... Lá está porque eu vejo a rede social como uma rede social. Eu não vou para lá escrever uma coisa que ninguém vai comentar. Eu vou para lá escrever uma coisa que toda a gente vai comentar. O meu objetivo é esse. E é ver o que é que sai dali. E muitas vezes é daqueles comentários que sai o próximo conteúdo. Ou que sai a minha próxima preocupação. Ou que sai a próxima coisa que eu vou estudar. E uso muito também como ferramenta nesse sentido de investigação e trabalho. Porque eu tenho um programa de rádio para fazer. E tenho coisas para escrever. E eu preciso saber em que é que as pessoas estão a pensar. E quais é que são as dúvidas das pessoas. E quais é que são as falácias em que as pessoas caem por causa do discurso mainstream. E para isso eu preciso do feedback. Não posso ir para lá só mandar a minha informação. Claro que eu tenho imensas publicações que são educativas e informativas. Se calhar até a grande maioria. Mas eu vivo muito deste feedback. De perceber o que é que vai na cabeça das pessoas. Eu acho só que uma questão que também é muito interessante nesta ideologia de passar a informação. Ou como é que podemos criar algum impacto. É que nós, nas redes sociais, nós conseguimos chegar a muita gente. Mas aquilo que é o poder em si é muito relativo. Porque mesmo uma pessoa em Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de pessoas. Uma pessoa que tem um milhão de seguidores, o poder dela continua a ser relativo. Isto porquê? Porque existe uma Assembleia da República. Existem leis. Existe toda uma parte que é oficial, por assim dizer. E que é estruturada. E é lógica. E está ali por algum motivo. E eu às vezes questiono-me porquê que eu não criei uma página numa tentativa de fazer essas pessoas acordarem. E elas próprias usarem a voz. Porque elas é que têm o poder. E eu aqui, eu sinto muito que dentro daquilo que eu faço nas redes sociais, eu estou sempre a usar os poucos recursos que eu tenho. E com isso tentar chegar ao máximo possível de gente. Mas uma coisa que me deixa muito nervosa é o facto de eu saber que existem pessoas que efetivamente têm os mais variados recursos. E que podem levar a mensagem que eu estou a tentar passar de uma forma muito mais fácil. E sentes que não se chega lá? E que não se chega lá? Ou seja, não se consegue chegar aos governantes e aos nossos representantes da Assembleia da República? Eu sinto imenso que nós não... Às vezes nós conseguimos. Atenção, existem pessoas que efetivamente têm atitudes e preocupam-se com os assuntos que nós todas falamos nas redes sociais. Mas aquilo que eu quero dizer é que há muitos problemas que nós falamos e que nós sentimos frustrados, porque não conseguimos efetivamente que eles evoluam. que se aquela pessoa desse tanta atenção a esse problema como nós estamos a dar diariamente às nossas causas, se calhar esse problema resolveria-se muito mais rapidamente e muito mais facilmente e preocupariam-se muitas vidas. É mais por aí. Sim, eu acho que não é uma relação... Pode não ser uma relação direta, mas tu estás a conseguir chegar aí. Sim, sim. Ou seja, quando estás a fazer um post, não é o António Costa que vai lá ler, mas para mim, por exemplo, o meu objetivo de estar nas redes sociais e de partilhar é mobilizar pessoas. Sim, sim. O meu objetivo último é que elas se juntem a coletivos ativistas, é que elas se juntem a ONGs, é que elas se mobilizem offline. Pronto, e claro que depois há muitas que não vai acontecer isso, mas tudo bem, mas eu estou lá a trabalhar para isso. E eu acho que tu comunicares e conseguires mobilizar pessoas e conseguires que elas se juntem a um coletivo feminista ou a um coletivo pela justiça climática ou o que for, depois esses grupos estão constantemente a trabalhar para mudar o status quo e para avançar em coisas e falam para o poder, não é? Sim. E, portanto, indiretamente tens esse poder. Sim, sim, sim. Mas também acho que estamos aqui a não dar tanta importância à questão da formação da opinião, porque as pessoas não têm que... E aqui estou um bocadinho a fazer a devolada do diabo da pessoa que está no sofá a trabalhar. Nem toda a gente tem que ser ativista, tem que se juntar a um coletivo, tem que se juntar a uma ONG. E a formação da opinião é fundamental por causa do tal efeito dominó e muitas vezes é isso. Essa é a primeira ferramenta que nós temos em mãos nas redes sociais. Portanto, depois disso, há então o passar para o offline através das conversas, o passar para o offline através dos movimentos. Porque esse limite depois acaba por ter um efeito nas urnas que é o de última formação da opinião pública. Sim, nas urnas e não só no nosso voto direto, mas também isto acaba por chegar às pessoas certas, mais tarde ou mais cedo. Por exemplo, mesmo em uma causa por dia, nós falamos sobre as causas. Temos aqui plataformas muito diferentes na forma de comunicar, o que também é ótimo e é super necessário haver maneiras de comunicar diferente. Porque chegam a muito mais gente, não é? Exato. Porque se identificam-se com coisas diferentes e com causas diferentes, não tem mal? E que damos visões diferentes e abordagens diferentes. Por exemplo, na minha plataforma há muito amor. Portanto, também não há hate. Também é uma plataforma muito mais pequena, não é? Fica-te para a zona. Fica-te para a zona. Deixa-me provocar. Mas, portanto, há aquela... A espalhar positivismo também há várias plataformas de notícias só positivas, por exemplo. E positivismo atrai positivismo, atrai o bem-estar. As pessoas quando estão bem também querem fazer bem. E outra coisa que fazemos, que é ao vender e ao espalhar no offline a nossa arte, que é uma arte que já aborda causas, também estamos a levar para fora, mas para dentro das casas das pessoas, esta mensagem que está sempre lá exposta, ou num livro, ou depois... Para ajudar nessa formação de opinião, não é? Porque pelo menos põe as pessoas a pensar. Exatamente. E pronto, é um objeto que esteja na cabeça, que esteja à vista, onde quer que esteja esse objeto, essa mensagem, vai produzir opinião... Mas eu percebo isso onde é que vem o que a Mafalda estava a dizer, porque as nossas expectativas... Sim, e não é só isso. É que eu tenho outro problema. Outro problema, não. Eu falo sobre racismo, não é? Ninguém quer falar. Que ninguém quer falar, para começar. E segundo, dentro desta casa... Porque ela sabe que não existe, não é? Exatamente, não é? É a ironia. E depois vem tentar falar de racismo, está sempre muito desandado. Exato, porque as pessoas estão sempre muito chateadas e muito frustradas. E depois temos a questão de que... As próprias pessoas não querem falar sobre o assunto, não é? Para eu chegar... Para pessoas que estão dentro da minha bolha, por assim dizer, chegar a governantes ou o que for, fica muito difícil. Porque não é aquele assunto que a mensagem passa tão facilmente. Não é aquele assunto que as pessoas queiram discutir e queiram saber. E depois temos a questão de que nós sabemos que há leis que efetivamente têm que ser mudadas para ajudar no combate ao racismo. E aí há um poder muito específico. E eu, quando digo, a minha frustração vem muito daí. De não conseguir chegar àquelas pessoas. Eu tenho um posto que até digo, quem me deu era poder ter um bate-papo com o António Costa. Poder-me sentar e dizer... Fica o desafio aqui outra vez. António Costa, se não estiver a ouvir... Até não faça um reposte. Twitter, Instagram, ele tem tudo. Portanto... Mas eu acho que isto também vem de uma parte. Há bocadinho falaste um bocadinho de emoções quando estávamos a falar do date. Que é... O que é que nós, quando começamos a usar isto conscientemente como ferramenta de ativismo, qual é a nossa expectativa? Onde é que nós queríamos chegar? O que é que gostávamos realmente de mudar? E depois há uma parte que a minha fala estava a dizer. Então, em Portugal, tem um milhão de seguidores, são mega influencias. São as maiores influencias de Portugal, têm mais ou menos um milhão, dois milhão. E não acontece nada. Ou temos a sensação que não acontece nada. Podes vender muitos perfumes, mas depois não mudas uma lei, não é? E essa sensação de... Então, mas eu tenho este poder, mas sou impotente. É aqui uma coisa... E às vezes nós entramos nesta maionese. Mas, no entanto, há boas notícias. Eu agora não estudo da Universidade de Leeds. Estou toda contente com este estudo e de citar este estudo 50 vezes, que diz que para mudar a direção de uma sociedade, seja ela qual for, por mais pequena ou maior que seja, basta que 10% da sua população faça uma coisa diferente da norma. 10%! Um milhão são 10% de Portugal. Exatamente. Se 10% da minha comunidade, vocês aqui conseguirem, já estamos a mudar. E, obviamente, que mudar, se fosse uma bússola, é mudar uns grauzinhos para o lado. Não é mudar de 180. Portanto, nós, se calhar, não vamos conseguir. Não é com o nosso poder que nós vamos conseguir que todas as leis... Que não haja nenhuma lei que permita que o racismo sistémico se mantenha em Portugal. Mas, se calhar, conseguimos mudar duas ou três. Sim, sim. O que já é muito bom. E isso é uma mudança. Exatamente. E isso é uma mudança na direção certa. Portanto, é muito... Este estudo ter saído, como já perceberam pela minha reação, dá-me a lente e dá-me para publicar mais e agora vamos conseguir. Mas, se calhar, amanhã o Instagram censura-me um post porque ele é político. E isto acontece, by the way, outro estudo, que é quando os posts políticos, aliás, já que estão no Instagram, vão às vossas definições em conta e têm lá um sítio que diz como é que querem os vossos conteúdos. E se vocês estiverem ativados porque querem que os conteúdos sensíveis sejam filtrados, vocês não vão ver conteúdos políticos. Sim. Não é só nudez. Não, é conteúdos políticos. Portanto, se querem ver conteúdos políticos, têm que pôr lá que querem ver tudo. Exato. Sim, eu acho que só acrescentar uma coisa, eu acho que nós também, e percebo que isso vem de uma vontade e, pronto, muito urgente de que tudo se mude muito rápido e, pronto, e acho que toda a gente se identifica um bocado. Nós feremos todos um bocadinho com isso, não é? Há manhãs que acordo a chorar porque ainda não mudou nada. É o nosso pensamento também anda mais rápido, a nossa consciência é mais rápido do que aquilo que é possível mudar numa sociedade inteira, não é? Sim, mas eu acho que nós também, às vezes, sobrevalorizamos aquilo que conseguimos a curto prazo e subvalorizamos aquilo que conseguimos a longo prazo. E também há um outro estudo que tem a ver com narrativas e que demonstra, agora não me lembro, mas depois posso dar a informação, mas que demonstra que a mudança de narrativas é mudança social. E, portanto, quanto mais, é isso, quanto mais narrativa nós conseguirmos mudar, se conseguirmos mudar as narrativas de 10, 20% das pessoas é suficiente para gerar uma mudança social. E o que nós temos é de continuar este trabalho consistentemente e se mantermos fortes nisto para uma mudança a longo prazo e não subestimarmos o peso que isto tem a longo prazo. Esta ferramenta das narrativas está a ser muito bem utilizada há mais ou menos uma década pela extrema-direita. Exatamente. E não por nós, que não somos do extrema-direita, antes pelo contrário, não é? Sim, sim, essa era uma das perguntas que nós, como já perceberam, ficávamos aqui a manhã toda, não é? Mas, infelizmente, já estamos quase a ficar sem tempo. Mas uma das coisas que gostávamos de perceber, que eu gostava de perceber, na verdade, sou eu, espero que as pessoas também querem perceber, tem a ver com este engajamento político, porque, não é? Muitas vezes, diz-se que esta geração, a geração Z, sobretudo, nós somos todas milénios, acho. Ou milénios. Não sei, mas falo assim. Eu acho que, na verdade, sim. Bom, então, as duas, não é? Estão muito pouco engajadas politicamente. Mas, de repente, nós olhamos... É o oposto. Sim, mas... Nós olhamos para aquilo que é a vossa atividade, no caso, não é? E tudo isto tem fundamentos políticos muito fortes. Eu acho que também, não esquecemos que a política não são aqueles deputados que estão na Assembleia da República, não é? A política somos nós. A palavra já o diz por si. É a polis, é a vida pública. Portanto, como é que nós também conseguimos, todos, e isto é para mim, que não estou nas redes de chaves, como é que eu posso fazer isto offline? Eu acredito que possa fazer isto offline. Mas como é que nós também conseguimos ter esta voz política para chegar depois àqueles que são os nossos representantes, não é? Portanto, 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 portanto... Mas eu acredito... Temos de sentar... Eu volto ao início da conversa. Eu acredito muito na conversa do jantar à mesa com a família. Eu... Das coisas que eu mais gostei de ouvir até hoje foi alguém dizer-me, eu perguntar para os seguidores, o que é que vocês fazem para combater o racismo? E uma pessoa dizer-me, eu converso com o meu avô. Que tem 80 anos e que dificilmente, antes de morrer, vai perceber o que é o racismo. Mas a pessoa dá-se ao trabalho de estar ali e comunicar, porque é desgastante. É desgastante ter que ter esta conversa constantemente com pessoas que realmente não estão a entender aquilo que está a ser dito. Mas há pessoas que o fazem. E eu acho que... Lá está. Se essas pessoas se enquadraram nos 10%, então nós temos uma... A perspectiva do que o futuro é gestante. Porque vai passar do avô para o pai e depois a falar com os filhos. E vai falar e está aqui e está ali, pessoas muitas vezes a falar na questão profissional. Que têm estas conversas e que pedem informações sobre questões direcionadas para questões raciais. Ou seja, há pessoas que efetivamente têm atitudes muito positivas e que são atitudes que parecem minúsculas. Mas se 10% da população decidir tomar estas atitudes que parecem ridículas e minúsculas e que não servem para nada, então podemos fazer algo muito positivo. E no início tu descreveste, disseste que as redes sociais são vistas, pela maior parte das pessoas, como uma coisa superficial. E eu acho que é um erro ver as redes sociais como superficiais. Elas são profundamente mundanas. Por isso é que estamos aqui. É que são profundamente mundanas, profundamente ordinárias, ordinárias no sentido normais. A nossa geração millennial, a geração Z, vive uma enorme parte da sua vida nas redes. E não é, já não há essa coisa do a minha vida offline, a minha vida online. Uma enorme parte da minha vida está no online. E isto é que quanto mais novos nós somos, mais isto vai ser verdade. Estás-me só a fazer sentir velha, porque ele está a dizer que não tem minúsculas sociais. Não é uma questão de dizer, não é uma questão de ser velha ou novo. Eu se ficar, eu se ficar offline, há muitas amizades que eu não vou poder continuar a nutrir. Hoje em dia as amizades já não se fazem com o próximo, quer dizer, nós estamos a falar em leis para o teletrabalho. Não há cá cafés a meio do trabalho. Há zooms para falar mal do chefe. Literalmente. As pessoas estão a organizar zooms para falar mal do chefe. Isto é fundamental. As redes sociais não são superficiais. As redes sociais são tão profundas quanto a vida de cada pessoa que lá está for. Há pessoas que vivem vidas muito superficiais e há pessoas que vivem vidas coitadas, que só querem cortar os pulsos, porque aquilo é tudo tão profundo que a pessoa nem consegue sair da cama. Cada um tem o seu equilíbrio. Portanto, não acho que há nada. Agora, é altamente mundano. Dá-te tudo. Há entretenimento, há política, há sexo, há saúde. Há política se ligares às notificações. E o sexo também. Você nem só consegues ver. Porque não é verdade. Depois depende do sexo. Depende se é moral americana ou moral europeia. Se for moral americana, há sexo na mesma. E há violência. Mensa violência. Certo. Porque somos morais diferentes e quem manda são os americanos, que é uma coisa que também me incomoda profundamente, mas tudo bem. Eu prefiro ver gente nua e gente morta, mas cada um sabe sim. Sim, sim, sim. Pronto, isso aí, quando entramos na parte da democracia. Desculpa, isso era que ia dar só coidinhas. Não, não, não faz mal. Estas coisas, isto é os meus posts. Estás a ver? Vira ver gente nua e vê gente morta. É um ótimo post para a minha página. É a parte da democracia, não é? Podemos estar. Eu não me lembro exatamente de qual era a tua questão, mas qualquer coisa a ver como é que podemos ter o nosso impacto político. Com apóstolos, não é? Tem a ver com isso. Exatamente. Como é que faz? Para já, segundo as reações que viste aqui, de facto também acho que estamos todos muito mais, não sei se muito mais, mas estamos todos mais engajados com a política também porque percebemos que a política é a vida, é aquilo que... Eu acho que é isso também, mudar essa visão, não é que é? Não é preciso estar obrigatoriamente filiada a um partido ou oficialmente, a política faz-se assim, não é? Faz-se aqui também. E tanto que nas redes, é tão... E eu acho que é esta a mensagem que é difícil de passar e é difícil de fazer com que as pessoas ajam neste sentido, que é, quando vemos um conteúdo com o qual nos identificamos ou que achamos, ok, isto faz sentido, isto vai de acordo com a minha opinião, ou isto mudou a minha opinião, ou isto dá-me que pensar, é muito importante que essas coisas sejam partilhadas, portanto que as pessoas se envolvam, que comentem, quando os influencers dizem, comenta, partilha, põe o like e tal, isto é porque não é para ganhar seguidores ou alcance vazio, não, é porque um conteúdo que acaba ali não serve para nada, portanto, se eu me quero envolver politicamente, se eu quero ter uma voz ativa, eu vou ter que começar a partilhar estas coisas, eu vou ter que começar a validar estas coisas ao partilhá-las e eu vou ter que começar a fazer com que a minha comunidade se interesse por isto. No segundo, é também responsabilizaste-te por aquilo que estás a... Sim, toda a gente que lê também tem essa responsabilidade de fazer com que a mensagem chegue mais a mais pessoas, não só, como a Mafalda estava a dizer, de falar depois à mesa de jantar e de chegar offline, mas na própria rede, como há tanta gente a ver, eu próprio vou ter que partilhar isso, vou ter que mostrar que estou interessada nisto, ou que isto me fez pensar, ou que acho que as pessoas à minha volta deviam dar talvez um bocadinho mais de atenção e é muito difícil fazer com que as pessoas o façam. É porque as pessoas parecem que se gostam de esconder, eu sinto imenso isso, as pessoas muitas vezes gostam daquilo que viram e agradecem-te por terem visto isso, mas depois quando têm que ser elas quase a dar a voz para aquilo que viram, já não querem, já se escondem, já ficam, já entram na zona de desconforto, porque a zona de conforto do Instagram é a pessoa que está ali passiva, que mete likes, só isso, às vezes nem likes põem, conheço muita gente que nem likes põe, já está só ali a ver, não é? Eu tenho seguidores que nunca comentam nada do que eu publico, ou seja, aquilo que é público, nunca comentam nada, nunca dão likes, mas comentam todas as minhas stories, coraçãozinhos em muitas histórias, ou seja, eu sei que eles estão a ver, estão a ver até demais! Eles não querem que os outros vejam que eles não querem. Exatamente, é isso, é porque isso compromete, não é? E isso não só, eu estou a pôr aqui muito o problema nas pessoas, não é, estou a dizer não, vocês têm que partilhar, mas também a verdade é que se nós partilhámos conteúdos partilháveis, vai ser muito mais fácil que as pessoas de facto queiram dizer, ah, olha, eu gostei disto, eu sou uma pessoa que gosta disto, e portanto estou a partilhar isto. Já tem a ver com a nossa estratégia, e o fato disto ser comercial. Exatamente. Sobre conteúdos partilháveis, porque no início esqueci, e nós devíamos estar todas, nós estamos todas mais ou menos, ali olhar para aquela ilustração incrível que o Carlos Martins está a fazer desde o início, e eu, a culpa foi minha, que no início me esqueci de que ele ia começar aquele trabalho incrível que nós, que vai ser super partilhável. Partilharemos. Aquela ilustração que basicamente resume os pontos principais desta nossa conversa, e que vai tentar também criar esse engagement, temos que falar em português, não é? Engajamento, é uma palavra incrível. É uma palavra muito feia, mas tentar também causar esse efeito dominó, e saem sempre ali ilustrações muito curiosas que nos põem a pensar, e portanto vamos convidar depois as pessoas também a olhar, e eu convido-vos a vocês todas a partilhar isto nas vossas redes sociais, que é para continuarmos aqui este trabalho. E, enfim, nós continuávamos a falar, nós escutámos o nosso tempo, gostava-se que há só de uma nota final, que acho que era importante também para esta semana em particular, e como eu tinha dito no início, quando se fala de sustentabilidade nós falamos de muitas coisas, é muito mais transversal do que aquilo que às vezes nós achamos que é. Isto é sustentabilidade. A arte, o ativismo, os poucos mais aguerridos, vamos chamar aguerridos, as conversas mais duras que é preciso ter sobre assuntos que são tão fraturantes ainda na sociedade como o racismo, e conseguir juntar toda a gente no mesmo sítio a falar sobre isto, a pedir às pessoas que falem sobre isto também é sustentabilidade, porque a nossa sociedade só sobrevive se nós todos conseguirmos fazer a nossa parte, não é? Portanto, claro, isto também devia ficar claro. E agora, como vocês são influencers, uma nota final para terminarmos isto, sobre aquilo que vocês também acham que nós podemos fazer e como é que nós, no sofá, ou aqui, podemos ser ativistas das nossas causas, não é? Bom, como é que nós podemos ser ativistas das nossas causas? Conversem muito. Eu, para mim, isto é simples. Conversem. Falem. Falem até não terem mais nada a que falar. Falem como falam de futebol. Falem. Porque, mesmo que digam, muita porcaria junta, eventualmente, dessa conversa vai-se retirar algo importante, vai levar a uma reflexão. E é essa reflexão que pode mudar muita coisa. Por isso, falem. Eu concordo plenamente e adoro dizer isto e as pessoas acham sempre distante. Trabalhem menos. Percam menos tempo a trabalhar, porque nós damos muito o nosso tempo a patrões que se estão a marimbar para nós e este sistema que também se está a marimbar para nós. Então, trabalhem menos e passem mais tempo a ler outras coisas, a provocarem-se, a pensares, a pensar muito e a conversar ainda mais, mesmo que digam as neiras. Mesmo que alguém se zanque com vocês e tenham que pedir desculpa, eu passei por isto três vezes no último mês, estou muito chocada, porque fui três vezes horrível e das três vezes tive que fazer pedidos de desculpa no mesmo sentido. E é mesmo difícil. Quando a pessoa sente o mesmo culpa, a sério. Mas é fundamental porque sai dali. Nós aprendemos. Quando erramos, aprendemos ainda mais depressa. É uma característica humana. Os trambulhões, não é? A gente aprende mais rápido. Para trabalhem menos. Pensem mais. Bom. Não sei se a gente vai ficar feliz com essa. Só os patrões é que não. Eu acho que é isso. É falar e... Falem e façam, pronto. O Alcatólico. Sim, eu acho que era isso. É falem e façam e não é preciso pôr uma grande expectativa no que é que nós vamos dizer ou no que é que nós vamos fazer. Pequenas coisas, acho eu, ajudam. Porque nós também às vezes temos muita ideia de que já temos de estar ali para estar envolvidos e para estar a ter algum impacto. Mas eu e acho que todas nós também começámos lá atrás, não é? Começámos com pensar umas coisas, com falar, com fazer. Portanto, é isso. Quanto mais se fala e quanto mais nos envolvemos. Vamos perceber. Carlinha, desculpa, antes de ir. Quando tu estavas a dizer às pessoas para se organizarem, basicamente, há pouco, não é? Para irem para um coletivo, uma ONG, e as pessoas acham, ah, organiza-me, depois vou ter que ir pintar paredes. Não. É que essa malta precisa de ajuda com tudo. Tu podes ficar em casa no sofá, fazer alguma coisa, mas estás a organizá-la, ou seja, o teu impacto vai ser maior. Exatamente. Ficou aquilo. E informar-nos. Sim. A educação é a base de tudo. Portanto, quando vemos uma coisa que temos dúvidas, ou que nos suscita esse interesse, ou que nos choca, ou quer que seja, é, antes de formarmos a opinião, que é muito fácil, é informarmos sobre as coisas, é lermos mais, é procurarmos outras narrativas. A Carolina faz muito isso, que ela, tu falas muito de, sigam esta página, esta página, esta página, são pessoas que estão no lugar de fala, que sabem do que estão a falar e que estão a trazer as informações certas. Portanto, se tivermos informados, acima de tudo, depois, quando formos falar e quando formos fazer esse tal engajamento, já o vamos fazer com muito mais conhecimento e vamos fazê-lo pelo lado certo, seja qual for a nossa opinião. E é tranquilo dizer, não sei, porque não temos que saber tudo, não é? Sim, sim, super tranquilo. Ou ainda não tenho uma opinião sobre este assunto. Exato. Também é uma coisa que eu gostava de vir mais pessoas a dizer, incluindo eu, se calhar. Não sei. É uma aprendizagem, não é? É para toda a gente. Muito obrigada. Obrigada a todas. Muito obrigada ao Carlos, que vai, no fundo, resumir todas estas ideias que vocês partilharam aqui. No fundo, o que é que fica? Informação, educação, partilha, responsabilidade. Cabo-nos a todos. Não é assim tão difícil. Podemos fazer mais no terreno, mais no sofá, de forma mais aguerrida ou à mesa do jantar. Há muitas formas de mudarmos o mundo. E amanhã continuamos a conversa, porque isto ainda temos aqui muita sombra para falar. Obrigada a todas. Obrigada. 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 Muito bem.